No início da noite de segunda-feira, 5 de dezembro, quatro indivíduos entraram e roubaram uma residência no Jardim Rezeque, em Artur Nogueira, após renderem o proprietário da casa, um comerciante de 56 anos. Segundo o boletim de ocorrência, após denúncia de que a residência estava sendo roubada, a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Artur Nogueira saíram em busca dos indivíduos, que fugiram sentido Cosmópolis pela rodovia SP-332, com uma caminhonete S10, do proprietário da residência, onde levavam os objetos roubados. O veículo, que era dirigido por um adolescente de 16 anos, entrou na cidade de Cosmópolis. Com o apoio da Romo de Cosmópolis, após acompanhamento pelas ruas da cidade, o adolescente que aparentava estar desorientado perdeu o controle do veículo e foi abordado na rua Raul Veronese, no bairro Bela Vista. Na averiguação, foi constatado que ele estava baleado. Com ele, foram encontrados um revólver calibre .38 e duas munições, sendo uma deflagrada. Segundo o boletim de ocorrência, o próprio adolescente afirmou que se feriu quando foi sacar a arma, um revólver calibre .38. Acidentalmente, houve o disparo que o feriu na perna próximo da virilha. O adolescente foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Beneficente Santa Gertrudes, medicado, liberado e apresentado no plantão policial de Cosmópolis. Outro adolescente, de 17 anos, também foi capturado em Artunogueira, com veículos Afira, também da vítima. Os adolescentes são moradores do Jardim São Marcos, em Campinas. Os outros dois indivíduos fugiram em um outro veículo cadete. Da residência, foram roubados dois carros, joias, eletrodomésticos, bebidas e um molho de chaves. Os adolescentes foram levados para Artunogueira e aguardam decisão judicial. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti